Oi gente seja todos bem-vindos aqui a minha casinha aqui do canal Aline Baiana hoje vim trazer para vocês gente um tour atualizado aqui da nossa casa eu e maridão construímos aqui com todo sacrifício e todo carinho aqui a gente botou nossa força de vontade que é mais importante né gente primeiramente a gente pedimos a Deus para dar força a gente para a gente construir e a gente hoje vai estar mostrando para vocês a minha casinha simples aqui ó eu vou estar mostrando agora para vocês aqui minha entrada né da minha casa e minha sala e esse tour da minha casa aqui ele vai ser um tour atualizado e eu mostrando algumas decorações minha né para eu não tá mostrando só cada avão da minha casa né aí eu vou mostrar algumas coisinhas assim interessante peço a vocês se vocês gostaram gente não esqueça de deixar o like que é muito importante compartilha esse vídeo aí gente se você chegar através desse vídeo aqui do tour pela minha casa seja todos bem-vindos é um prazer ter vocês por aqui peço a vocês que vocês fique se inscreva no canal para quando eu colocar qualquer vídeo aí no canal você ser notificado eu vou estar mostrando aqui a subida da minha casa aqui é uma parte que não tá ainda terminada esse é o portão da minha entrada aqui tá vendo aqui a escada são coisas a gente que ainda falta bastante coisa né mas eu sou grata a Deus com cada coisinha cada evolução que a gente vai conseguindo né e aí aqui a gente colocamos essa grade aqui ó e aqui gente é minha porta e aqui tem aqui ó o gêmeos aqui ó João e larinha da escolinha e aí eu coloquei aqui para poder quem subir já saber que aqui tem criança né então essa é minha porta aqui de entrada fechei aqui a porta para vocês verem eu e maridão a gente fizemos essa parede aqui 3d né que é no formato de pétala de flor e a gente pintou ela na cozinha de rosa bebê algumas criatá que sabe que eu gosto muito da cor rosa né mas não aquele rosa exagerado aquele rosa bem leve e aí a gente revestiu aqui essa parede toda que foi um grande sonho também acho que minha casa a gente toda se define um grande sonho né aqui ó de frente aqui gente ó essa porta de madeira a gente colocamos aqui a mesa de jantar que eu costumo dizer que minha sala é dividido em duas partes que eu vou já já vou mostrar para vocês então tem essa mesa aqui gente que foi algo que Deus preparou essa mesa aqui eu comprei uma mesa de segunda mão mas bem conservada e era do modelo que eu queria então Deus prepara as coisas né na hora certa para a gente tá comprando tem esse espelho aqui ó que foi gente uma grande realização foi quando eu tava trabalhando para quem não sabe eu sou doméstica né e na época eu tava trabalhando eu consegui mandar fazer esse espelho aqui o rapaz veio e mediu e ele é dessa parte aqui ó até para baixo tá vendo e aí eu acho que o espelho na sala fica muito bonita fica ó eu aqui fica aparecendo gente que a sala é grande minha sala é pequena mas com espelho assim daquele reflexo assim de casa grande eu vou falar aqui que esse aqui foi um grande sonho que foi meu primeiro pagamento comprei no tamanho certo tudo aqui em casa a gente é tudo medido eu e maridão a gente mede bastante para não comprar as coisas maior ou menor e aí a gente achou melhor colocar aqui minha decoração em cima do buffet é bem basiquinha mesmo eu achei melhor botar essa taça aqui aqui é o coisinha de café cápsula de café minha maquininha de café e tem essa decoração aqui dourada e essa bandeja aqui espelhada com essas cores de taça que é na dourada e na transparente né que eu acho que super combinou bastante olha que lindo como ficou minha grande realização também foi a gente conseguiu forrar a casa toda em gesso e a gente escolhemos fazer uma ilha em cima da mesa de jantar olha que linda gente uma ilha a gente a casa da gente é toda forrada no gesso e aí a gente teve a ideia de mandar ele botar além de ele botar o led por dentro da ilha tá vendo a gente mandou botar essas lâmpadas tá vendo essas mini lâmpadas assim ó a noite a gente fica muito bonita tá vendo colocamos assim passando para aqui gente só quero mostrar aqui que é de frente eu botei esse balcão com esses três bancos que eu também quis trazer esse tom assim de madeira porque porque esse tom aqui ó da escadeira aí eu quis deixar minha sala assim com tom amadeirado ficou desse jeito aqui ó do lado do buffet tem uma porta que é do meu quarto e essa porta daqui gente que é a porta do quarto das crianças então até o tomzinho eu quis um tomzinho de madeira detalhe de madeira e toda branca para poder combinar um pouquinho com a casa né minha casa é um pouquinho assim ela não tem muita decoração mas um pouco que já tem gente eu sou satisfeita né pelo pouquinho que já tem então gente vamos passar aqui para nossa sala de estar que é a sala da tv e é assim desse jeito aqui gente ó como eu falei para vocês tudo aqui gente a gente já compra no tamanho certinho e eu tenho esse sofá aqui que não tá precisando dar uma lavadinha gente mas por enquanto tá servindo né e aí tem esse sofázinho aqui aqui que eu sempre forro boto uma almofadinha e aqui gente eu gosto de botar assim botei esse tapete assim que eu gosto de desse tapete que ele é grande assim e ele é no tom de rosa bem leve minhas coisinhas gente eu gosto de comprar rosa bem leve aí tem esse espaço todo aqui tá vendo e aqui tem um raquezinho que também é tudo no tamanho certinho das paredes que a gente não tem muito espaço então a gente tem que comprar tudo conforme o tamanho antes de a gente comprar a gente mede tudo direitinho eu gosto de manter pouca decoração gente uma que meu bebê também tá pequenininho tá com nove meses então qualquer coisa fica mexendo e derruba então só manter aqui só com essa isso com essa decoração zinho aqui que é esses dois já aqui aqui essa falta que eu preciso atualizar né que agora tem luquinhas também mas aqui é minha filha de 18 anos tá vendo joão lara que são gêmeos que tem cinco anos né falta luquinhas agora né de nove meses e eu gosto de manter assim desse jeito isso aqui é um livrinho e aqui é a palavra que define aqui na nossa nossa casa gratidão eu tinha uma palavra de amor né uma mensagem de amor só que meu bebê quebrou e é isso gente ali tem uma bebê vinha e ali é uma lexa também então minhas coisas tudo assim simples né e aqui gente é uma tv de 50 polegadas que eu ganhei do meu patrão e da minha patroa e o que falar dessa planta aqui gente a jiboia né pense gente em uma planta bonita aqui eu gosto muito dela e olha o tamanho dela tá vendo eu gosto de botar esse porta retrato aqui que precisa também ser atualizado né e essa bonequinha de barro aqui que eu acho que ficou bem bonita ele maridão que botamos essa parede aqui esse prateleira aqui também e pintamos eu vou mostrar agora aqui minha varanda para vocês é uma parte também que não tá terminada mas eu sempre mantenho limpa cheirosinha né porque não tá terminada que a gente vai deixar de qualquer jeito né então aqui eu tenho essa parte aqui que eu abri aqui para vocês bota bota piso aí eu mantenho essas duas cadeira aqui que fica muito bonita gosto de manter ali uma plantinha e essa parede aqui gente eu vou mostrar aqui para vocês agora minha lavanderia que minha lavanderia fica nessa parede aqui ó a gente teve a idéia gente de botar nossa lavanderia aqui e levantar essa parede aqui porque para quem tiver sentado aqui na cadeira uma visita não precisar ver a máquina e pia né com roupa de lavar né então é isso gente ó aqui é minha lavanderia que a gente teve a idéia de fazer bem escondidinha aqui fica a pia né de lavar roupa essas coisas e aqui do lado fica essa máquina né aqui para cima fica esse estendedor de roupa que a gente quis colocar aqui e aí gente para quem tá na varanda não precisa ver a lavanderia tá vendo falta bastante coisa falta revestir ela tudo e em piso né mas por enquanto tá desse jeito e eu também tenho essa vista aqui gente ó para lá para pirista né dá para daqui da varanda dá para a gente ficar no muro olhando tudo que passa né é a pista a gente dá para ficar aqui tomando ventinho tomando sozinho então aqui logo de frente gente a minha sala dá para ver logo a cozinha né pense aí é sempre tem que manter a cozinha um pouquinho limpa por causa disso né tem essa parte aqui essa entrada aqui que dá para gente fazer entrada aqui para cozinha tem esse balcão aqui e aqui do lado aqui em cima do balcão olha o que é que eu boto aqui uma plantinha né um verdinho que eu acho que uma planta a gente dentro de casa é vida e eu botei ela aqui e aqui em cima a gente ó para dividir a cozinha da sala o rapaz que veio colocar aqui o gesso teve essa ideia de botar esse ele falou gente o nome desse negócio aqui mas eu esqueci para poder dividir e eu peguei comprei esses três pendentes para ele tá colocando e aqui também na cozinha rosé golden que eu acho que combinou né porque a parede toda branca né o teto todo branco e é isso gente minha cozinha cozinha simples que também não tá terminada tem esse armário aqui ó em cima da geladeira eu coloquei mais um maridão aqui essa prateleira passando para aqui assim ó isso aqui foi um uma grande realização que o maridão a gente conseguimos fazer no canal tem até essa bancada que pegamos o modelo na internet o maridão não sabia fazer a gente mesmo assim a gente tentou e conseguimos ela é toda revestida em porcelanato desse branquinho assim e meus sonhos gente era eu fazer uma bancada grande desse jeito e uma pia também nos outros tour anterior gente minha pia era aqui tá vendo e essa bancada minha ficava aqui a gente quebrou toda que era de mármore preta a gente quebrou para fazer essa daqui ó e aí o maridão botou para lá e fez e essa pia colocamos também minha decoração gente da cozinha ela é bem simples né tem esse armário aqui na cozinha assim uma cozinha também de madeira e a decoração gente que tá deixando a desejar né mas é uma decoração simples provisória né e aí eu achei melhor colocar assim desse jeito sempre tô mudando aqui algumas coisinha que me dá agonia e meu fogão anterior gente era de quatro bocas só que tá lá em cima na laje que eu vou deixar lá para a nossa área área de lazer lá em cima né e aí eu coloquei aqui a gente compramos esse daqui de cinco boca e aqui embaixo gente que a gente tá precisando fazer os armários planejados então gente ignora aqueles bloco ali né que é para sustentar os armários mas por enquanto tá desse jeito aqui ó aqui eu gosto de botar essa mesinha aqui né porque sempre a gente tá tomando café quando tá tomando café sozinho então a gente sempre senta aqui para poder tomar café e aqui minha geladeira aqui fica aqui do lado minha cozinha cozinha bem pequena a gente na época também a gente revestiu aqui botamos um papel de parede né nesse tom aqui de azul azulzinho tá vendo eu acho tão bonito esse papel aqui de parede a gente tem uma janelinha tá vendo só que eu sempre deixava coberta assim né mas que a gente nem vai usar muito gente que o vizinho vai fazer a casa dele então vai vai não vai dar para ver nada a gente aí então eu sempre deixo assim coberta né aqui fica essa mesinha aqui como já falei aqui do lado ignore fica o forno que minha cozinha a gente tá precisando de uns planejados para eu poder ajeitar tudo direitinho parte de forno e aí eu sempre manter assim ó ajeitadinho arrumadinho ali fica as frutas né que não tem bom de correr saindo aqui da cozinha tem esse corredorzinho aqui e aí eu boto produto de limpeza essas coisinhas e aqui também tem uma lâmpada aqui ó também é todo forrado aqui a casa né como eu já falei então aqui ignore gente que essa parte aqui é uma parte de sempre dentro de casa tem uma parte que a gente guarda as coisas né tem essa porta aqui gente que a porta do nosso banheiro tá vendo é uma porta de correr e meu banheiro gente é um banheiro tá todo pronto graças a deus mas é um banheiro que não tem nada de decoração então tá vendo é um banheiro grande que se a quem dividiu nossa casa a gente não soube dividir direito porque não tinha pressão de fazer um banheiro enorme desse jeito que dava fazer um quarto né e aqui gente é uma banheira muito grande aqui fica a pia fica ali um espelhozinho com a toalha é um banheiro que tá todo um todo pronto mas não tem nada de decoração eu boto cesto de roupa e aqui de frente pra porta tem um vaso né coisa de botar ali papel higiênico essas coisinhas tem essas prateleirinha ali que a gente bota sempre papel higiênico por causa das crianças né nosso banheiro gente é revestido todo em piso branco com essa parede aqui ó que foi o maridão que fez a maioria das coisas aqui gente foi tudo o maridão que fez o maridão também fez esse negócio aqui ó que eu pedi a eles na época eles sem saber mesmo assim ele fez nosso boxe gente é um boxe grande que é de quatro é quase dois metros né esse boxe e aqui eu botei essa toalhinha aqui ó com o nome do meu canal Aline Baiana que linda né muito bonita e é assim gente ó ali no meu banheiro tem essa parede aqui que é revestida e nesse piso aqui que na época eu achei lindo né e hoje em dia não acho tanto tem essa vasculhantezinho e esse piso gente a gente já tentamos voltar o maridão tirar todo né porque ali quebrou maridão passou o cimentozinho para poder desfaçar e pode pensar que é sujeira mas não é tá vendo é o reajunte que saiu e aí mostra assim dessa coisa o maridão foi e passou cimento mas o piso já tá aí então esse banheiro aqui gente praticamente a gente vai mudar esse piso todo tanto da parede tanto do chão porque na época foi o piso mais barato que tinha a gente saiu comprando né para poder ajeitar então gente meu banheiro é desse jeito também aqui é revestido tá vendo tudo no piso tem essas duas lâmpadas aqui porque futuramente eu quero mandar botar um espelho grande aqui ó grande e mandar fazer o armário aqui ó aqui tá vendo pessoal então o banheiro aqui é todo revestido e aqui a porta né e também já tem a porta do banheiro e agora chegou a hora de mostrar os quartos e esse quarto daqui é o meu daqui é o das crianças então primeiro vou mostrar logo o meu que eu acho que o meu quarto é o menor que é meu quarto é um quarto pequeno que não tá ajeitado ainda né como eu falei para vocês tá faltando a gente imaçar e pintar ele tem essa frase aqui que eu acho muito bonita no pozinho de preto com rosa né que tem escrito fé agradeço a Deus por tudo que eu tenho hoje e amor né que não pode faltar e para todos sempre e aí eu sempre mantenho minha cama pelo menos minha cama gente tem que estar arrumadinha porque eu tenho psicose com cama desarrumada hoje eu botei na cozinha rosa aqui tem um a janela botei também uma costina rosa eu acho que vou passar o vídeo todo só falando rosa né ali também tem o costineiro que sempre tá precisando ajeitar né aqui gente ó tem esse guarda-roupa aqui que esse guarda-roupa aqui gente a gente também compramos ele de segunda mão mas é um guarda-roupa grande né que a gente já desmontou várias vezes ficava no outro quarto diminuindo ele diminuímos ele colocamos ele aqui né então por enquanto tá servindo apesar que as portas não fecham muito mas tá servindo aqui tem uma televisão e tem um ventiladorzinho também que não pode ficar sem o ventilador a banheira de luquinhas que aqui gente ficava aqui um papel de parede pra quem é inscrito aqui do canal sabe né que aqui ficava um papel de parede uma cômoda do meu bebê e um berço só que eu resolvi tirar porque a gente vai fazer uma mudança aqui no quarto né e aí por enquanto só ficou só essa banheira e uma banquinha aqui com as coisinhas de higiene né de luquinhas então meu quarto é um quarto pequeno gente que tá precisando de muita coisa né mas até o pouquinho que já tem eu sou muito grata a Deus né pelo menos a gente tem uma cama pra dormir oi gente tô interrompendo o vídeo aqui rapidinho pra falar sobre o site da mui fábrica que é o patrocinador desse vídeo aqui de hoje do canal como vocês sabem minha mãe embaixadora de lá do site da mui fábrica e você aí de casa também pode faturar uma rendinha extra utilizando apenas o seu smartphone né o seu celular se tornando aí um embaixador olha só que bacana e pra se tornar embaixador e fazer uma rendinha extra é muito simples gente é só vocês se cadastrarem no link e depois disso vocês podem compartilhar os produtos da mui fábrica aí com seus amigos familiares ou até mesmo quem tiver um canal no youtube ou uma conta no instagram pode compartilhar aí os produtos nas suas redes sociais e se alguém se interessar e resolver comprar o produto através do link que você compartilhou você ganha uma comissão de 20% ou de 10% do produto que foi vendido olha só que bacana então se você se interessou nessa proposta de se tornar o embaixador da mui fábrica é só clicar no link aí tá bom gente e se cadastrar beijo gente e agora vamos dar continuidade aí ao vídeo do tour pela casa já saí aqui do meu quarto agora vou para o quarto aqui das crianças né ai gente eu sou aqui tem algo aqui no quarto das crianças que foi um sonho que eu consegui realizar também trabalhando né porque assim quando é o casal gente que trabalha junto né que trabalha os dois trabalhando é para quem está construindo é uma é um bom caminho andado né porque um vai comprando grosso outro vai comprando mais o leve e aí vai conseguindo é comprar as coisinhas né e abrindo aqui o quarto das crianças aqui ó ele também não tem decoração mas eu vou mostrar aqui algo para você que foi um sonho que eu consegui realizar foi essa aqui a gente ó eu vi esse um modelo na internet né e para quem não sabe né na época quando eu mandei ajeitar aqui o quarto eu só tinha três filhos agora eu tenho quatro né e aí eu tive a ideia gente de fazer a caminha de Lara com a parede aqui no tom de rosa tá precisando trocar isso aqui ó com o tomzinho de rosa né a caminha de João com o tomzinho de cinza de frente aqui gente já tem já essa janela aqui ó que fica toda hora desfocando tá vendo tem um costineiro ali tá vendo aqui também tem um guarda-roupa que é para os três né que eu também quis na cor branca e agora gente eu vou mostrar aqui ó meu planejado aqui foi o único planejado que eu consegui fazer mandar fazer na época foi essa cama aqui ó para minha filha de 18 anos porque eu ficava assim eu não queria beliche né botar dois beliche aqui no quarto deles né e aí eu vi esse modelo disse é desse jeito que eu vou querer e aí eu mandei eu comprei uma cama normal essa cama aqui eu ganhei de uma inscrita aqui do canal que é a cama de João mas essa daqui de Lara eu comprei e essa daqui eu mandei fazer gente ó o rapaz veio aqui e fez foi um pouquinho cara foi mas é uma coisa que valeu a pena é uma coisa que é de segurança né tá vendo é uma cama grande e que aí Milly né como Milly tem 18 anos ela fica com a caminha dela só para ela e ela bota o lençol que ela quer deixa do jeito que ela quer né e ali ficou bem legal gente ó e ali também a TV dela gente que ela é desdeixada tá precisando colocar aqui na parede né ou então ela tá pensando de colocar nessa parede aqui ó que aí dá para todo mundo assistir eu acho que ficou bem legal assim ó esse modelo aí para quem tem três filhos gente aí e não quer colocar beliche assim como eu tive essa ideia de fazer ó desse jeito que eu achei que ficou bem legal né e aí eu botei o tom de cinza e esse tomzinho aqui de roda tá vendo bem leve aí fica essa escada aqui no meio que essa escada também pode tirar quando quiser ela também pode tirar ela que aí fica vago e ali gente ó que eu tô precisando botar um porta-retrato só que aí não tem porta-retrato ainda né que eu ainda não comprei eu achei melhor botar uma plantinha assim que acho que fica legalzinho na cabeceira e gente eu sou grata a Deus gente assim de ver que meus filhos é cada um deles tem a caminha deles né porque coisas que eu não tenho que eu não tive na época né quando eu era criança né que minha avó não pôde me dar eu posso é dar pros meus filhos né então eu sou muito grata a Deus gratidão Senhor né por cada coisinha por mais simples que seja né mas pra mim gente assim porque tudo que a gente compra aqui é tudo suor mesmo então eu sou muito grata a Deus então tem a caminha de Joãozinho tem a caminha de Lara escadinha pra subir pra caminha de Mille tá vendo uma felicidade gente essa cama aqui ó por Deus assim de minha filha de 18 anos tem o cantinho dela só pra ela aqui é pra gente botar prateleira gente que o rapaz quando veio fazer esse projeto dessa cama aqui ele deu a ideia só que na época a gente tava sem dinheiro então a gente não mandou fazer mas futuramente eu vou mandar fazer aqui ó a prateleirinha dela tá vendo fica dividido assim gente é o gêmeos cada um dorme na sua caminha e um do lado do outro né então foi muito bom e aqui é a a gente bota essa coxina aqui ó por causa da claridade né tem esse coxineiro quarto também aqui é todo forrado tá vendo todo forrado e de frente aqui gente pra escama é o guarda roupa tá vendo esse guarda roupa eu eu comprei eu queria fazer ele planejado mas na época eu acabei saindo do trabalho né e aí eu não pude fazer planejado eu fui e comprei esse guarda roupa branco todo brancozinho que aí dá pra botar de quatro de seis portas que aí dá pra colocar as coisinhas de João de Lara e de Mille aqui do lado aqui fica um espelho atrás da porta e eu boto minha cadeira de luquinhas aqui ó por causa do espaço que não tem na sala e eu sempre coloco aqui e aí quando ele vai almoçar na mesa eu sempre boto pra lá e ainda gente ficou esse espaço aqui ó tá vendo do guarda roupa todo tá vendo aí futuramente eu quero comprar uma penteadeira pra Lara e Jamile pra botar aqui e é isso gente ó quarto das crianças lança gratidão senhor por meu filho por eu poder proporcionar né dar uma camazinha pra cada um deles tá faltando algumas decoração tá mas mesmo assim do jeito que está eu estou realizada então gente esse foi o tour pela nossa casa né uma casa simples que tá faltando bastante coisa mas eu acho que cada coisinha que a gente já conseguimos fazer né eu sou muito grata a Deus né muitas pessoas veem assim e pensam que foi fácil não gente só Deus primeiramente Deus eu e meu esposo né que sabemos o que a gente já passou porque é difícil gente mas pra quem tá construindo aí coloque Deus na frente que vocês vão conseguir pode demorar pode às vezes as coisas dá errado tenta fazer de novo né é eu vejo assim que eu e meu eu e meu esposo assim a gente somos muito companheiro né porque a gente um dá força pros outros né pra quem não sabe eu vou resumir aqui porque eu sempre gosto de deixar essa mensagem aqui pra vocês verem que não foi fácil é quando a gente veio construir aqui gente a gente tava com um bebezinho os gêmeos de três meses né a gente morava de aluguel em outro bairro e a gente veio construir aqui e a gente veio com a mão na frente e outra atrás pra quem não sabe eu moro em cima da casa do meu sogro né quando a gente veio construir aqui gente não tinha a casa do meu sogro embaixo não tinha estrutura pra laje entendeu então a gente teve que fazer a estrutura toda sozinho né sozinho eu e ele né e pra poder conseguir bater a primeira laje em cima então foi muito difícil né foi muita luta muito dinheiro que a gente já tomamos né emprestado na mão de agiota pra poder correr pra poder fazer depois a gente teve que ajeitar a casa de baixo porque acabou quebrando tudo né quebrar tudo fazer buraco lá embaixo tudo então quebramos tudo então a gente teve que fazer quase tudo de novo lá embaixo batemos a primeira laje aqui em cima fizemos nossa casa né e só um quarto só coberto o restante tudo molhava nossas coisas molhavam com um filho pequeno paravam no hospital não tinha banheiro e acabava a gente fazendo necessidade dentro do saco né e eu não tenho vergonha de dizer isso porque foi o que a gente já passou né então a gente meus filhos já passaram tempo que não tinha fralda já tomaram mingau sem leite né então só eu e meu esposo aqui que sabe o que a gente passou e primeiramente Deus né só que se você perguntar a qualquer pessoa aí ninguém vai saber o que a gente já passou a não ser nós dois e mas Deus é testemunha né do que a gente já passou e hoje a gente tá com nossa casinha assim desse jeito é a gente não tinha condição gente de comprar uma camisa meu marido mesmo ficava usando as camisas tudo surrada né pra ir pro trabalho pra quem não sabe meu esposo ele é porteiro ele trabalha à noite um dia sim um dia não então a maioria das coisas aqui tudo ele pagou pra poder fazer e algumas coisas aqui gente eu disse sabe de uma maridão eu vou te ajudando e você vai fazendo porque se a gente pagar mão de obra e comprar material não vai conseguir então é vamos pesquisar na internet aí a maioria das coisas piso ele colocou reboco ele rebocou a casa toda pintar e maçar tudo foi ele sozinho que fez né e falta muita coisa a gente já mora aqui há 5 anos a gente ainda não sabe o que é curtir eu e ele porque a gente cuidou muito de casa e dos filhos né hoje meu filho meu gêmeo está com 5 anos e agora eu tive outro bebê que está com 9 meses e tem uma filha de 18 anos então foi muita luta mas a gente conseguimos né então uma mensagem que eu dou aqui a vocês gente coloque amor coloque peça a determinação a Deus que vocês conseguem viu é difícil é mas vocês vão conseguir espero que vocês tenham gostado aí desse tour pela minha casa simples né não se esqueça pessoal de deixar o like que é muito importante foi luta né para quem tiver dúvida de qualquer coisa aí gente tem vários vídeos aí eu explicando se valeu a pena eu construir aqui em cima em cima da casa da minha sogra ou não procura aí gente que tem aí para eu estar falando com mais detalhes sobre a minha vida sobre minha família aqui Oi gente tudo bem com vocês? hoje eu vou trazer um vídeo para o final foi mal tchau